Música Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo que é decorando a casa do tal que estou pro carnaval Pois é, gente, mas eu só vou decorar o tom porque eu não tenho o item de carnaval aqui Aí que você vai aqui, aqui nesse negócio de... Aqui do cabide Aí eu vou aqui em chapéus Chapéu mexicano, chapéu nerd Chapéu porta refrigerante, chapéu de coelhinho Chapéu de carne Igual aquela lá do carnaval, gente, ó Aí fica esse chapéu de frutas aqui E eu me lembro que tem uma personagem que usa... E uma personagem, não É uma mulher, não sei Que usa um chapéu assim de fruta aqui Se não me engano o nome dela é Carmen Miranda Não sei Ela usa um chapéu assim de fruta Com essas frutas aí em cima da cabeça dela Pois é, né, gente E eu coloquei o tom assim também Mas se você gostou desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E até os próximos vídeos Tchau Bom carnaval Tchau 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 Tchau